Não vai esquecer não Eu ainda tô aqui Dentro do seu coração A foto que cê não apagou A legenda que falava de amor Escuta meu coração, por favor Se não sou eu, vai ser teu Por favor, só você não percebeu E só tem eu Se não sou eu, vai ser teu Nunca morreu Só você não percebeu E só tem eu Logo pelo amor de Deus A foto que cê não apagou Rodrigo, mas que a minha Se não sou eu Pega o cheiro que vai Não vai esquecer não Eu ainda tô aqui Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou A legenda que falava de amor Escuta meu coração, por favor Se não sou eu, vai ser teu Amém